Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria e os seus cachinhos caídos, mas eles vão subir em breve, vou voltar até aquele cabelão. Vamos lá? Mais uma aula começando, Pró-Maria super animada, como sempre, né? Então, por favor, vamos fazer o que agora? Olha, arrumou o material de vocês, garrafinhas de água, caderno, lápis, olha a postura, local confortável, porque o conhecimento tá chegando e vai começar! Quem tá aí na TV, chama todo mundo e diz, gente, corre que Pró-Maria já tá na TV, começou a aula da Pró e hoje vamos ter uma aula, como a de sempre, gente, maravilhosa! As nossas aulas são sempre o quê? Maravilhosas! E quem tá aí nos acompanhando no YouTube, né? Aproveita que já tá no YouTube, faz o quê? Curte, comenta aí, compartilha, ativa o sininho das notificações, é isso? Pra receber aí o aviso, né? Sempre que for postado um vídeo no canal da Seduc, você ser um dos primeiros, né? A ficar aí sabendo. Bom, e quem tem Instagram, não deixa de seguir quem é, ó? A Seduc, né? Seduc Feira de Santana e ficar de olho lá nos avisos e novidades. Bom, chega de aviso, vamos começar a nossa aula. Deixa a Pró, né? Abrir aqui o material pra vocês e vamos lá. Deixa o material chegar aqui. Vem slides. Cadê o slide? Aê! Olha só o tema de hoje. Extra, extra! Notícias na sala de aula. Quem nunca assistiu aí um desenho animado e aparece alguém gritando, extra, extra! E aí vem uma manchete, né? Alguma notícia bombástica. E hoje aí teremos notícias na sala de aula. E temos esse menino aí super fofinho, andando na bike, fazendo o quê? A entrega dos jornais. Vocês já viram o entregador de jornal aqui na nossa cidade? Já passaram em alguma sinaleira e tinha lá alguém vendendo jornais, né? Que dê alguns assim, correio! E aí o jornal correio vem lá com um CD, um DVD de brinde, acho que é aos sábados, né? Bem bacana. Bom, nossa aula aí de número 85. Estou se ensino, tem um passarinho aqui falando no meu ouvido que a aula de número 100 tá bem pertinho. E aí a Pró tá bem animada com essa aula de número 100. Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar, né? Linguagens. Pró Maria aqui com vocês mais uma vez e que honra imensa é estar aqui com vocês. Vamos começar a nossa aula, né gente? Chega de papo, já deu a preguiça e pra bem longe, vamos começar. Bom, hoje vamos falar sobre notícia. Você sabe, né? O que é uma notícia? Pois é, a notícia, gente, é um gênero textual bastante presente aí aonde? No nosso cotidiano. Pra quem não sabe o que é cotidiano, o cotidiano é o nosso dia a dia, o nosso dia. Então, né? Pois, para encontrá-lo, basta folhearmos algumas páginas do jornal, nos conectarmos, por exemplo, a internet ou até mesmo ligar a televisão. Pois é, em um determinado momento. Um bom exemplo aí, né? Foi esse período de pandemia. Todo mundo ficava ligado às notícias. Fecha escola, abre escola, tem vacina, não tem vacina. Poxa, e agora? Qual o público que vai vacinar? Vai fechar o comércio? Não vai fechar o comércio? Usa máscara? Não usa máscara? E as notícias iam acontecendo. Inclusive, com todo mundo prestando atenção no que? Nos números, né? A quantidade de pessoas infectadas, se tinha acontecido algum óbito na cidade, quantos, quantas pessoas haviam, né? Morrido aí no país, né? Infelizmente, infelizmente mesmo, né? A quantidade de mortos foi subindo, subindo e a gente ia acompanhando aí as notícias, né? E as notícias iam trazendo essas informações pra gente. Quem não tinha acesso à internet, acabava vindo na TV, escutava aí no rádio quando tava no ônibus ou quando tava em casa ou via alguma coisa. Então, tudo isso aí ia trazendo o que? As notícias e todo mundo ia ficando o que? Informado. Inclusive, a Pró Maria traz algumas notícias aqui, né? Vai dando algumas informações. Mas será que essas notícias que a Pró traz aqui pra vocês é exatamente, são exatamente as mesmas, né? Que aparecem lá no jornal? Quando, né? Teve lá nossa live inicial das aulas, né? Tinha o prefeito, tava presente, a nossa secretária de educação, a Pró Maria também tava presente. E aí, o prefeito deu algumas notícias, esclareceu algumas notícias, a secretária também fez isso. Então, é o que? Olha, por meios de comunicação, a gente tem acesso aí a essas notícias. Vamos lá. E o que é que uma notícia tem, né? Bom, a gente tá falando aí, a Pró tá falando de tem a tal da notícia. Mas o que de fato é característica aí da notícia? Bom, a notícia, gente, ela tem uma linguagem clara, precisa e objetiva. Por quê? Vou explicar. Tem que ter uma linguagem clara porque a gente precisa entender rapidamente aquilo ali. A gente tem que ter o que? Aquela, ó, rapidinho, a gente tem que captar a mensagem, tem que ser precisa. Não pode ficar assim arrudeando, né? Tem que ser objetiva também. Tem que tá ali, olha, é isso, 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 isso. Não pode tá cheio de floreios, né? Ah, porque o gato subiu no telhado e depois ele caiu, né? Não. Bom, e a notícia trata de uma informação. Ele vai te informar sobre determinada coisa. Bom, tudo que é relatado precisa estar claro, né? Eu não posso, né? Ah, eu vou fazer uma notícia aqui, vou fazer uma notícia sobre a minha escola, mas aí eu vou vou falar da Merenda, mas na verdade eu queria falar da direção. Aí, não, na verdade não era isso, eu queria falar da minha colega. E não, mas na verdade não era isso, eu queria comunicar aqui que vai ter uma festa de encerramento aí do ano letivo de 2021. Eu preciso ser claro, objetivo, preciso. E o relato da notícia, porque precisa de um relato da notícia, né? Eu preciso relatar o que aconteceu de uma forma clara. Eu não posso, é como você tá contando uma resenha. Se eu vou contar uma resenha pra alguém, eu tenho que ser clara, ó, olha o que aconteceu, foi isso, 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 né? Então, notícia aí tem que ser clara, né? Então vamos seguindo. Bom, o gênero textual jornalístico, né? É um gênero textual jornalístico, tá ligado aí a jornal, a informação, e não é literário, ou seja, não é o que? Fantasioso, né? Está presente no nosso dia a dia, como a ela falou. Como assim, pro presente no nosso dia a dia? Gente, vamos pensar, tá? Se eu pego uma notícia do início lá da pandemia e publico hoje, digo, olha gente, que notícia? Vai ser verdadeira aquela notícia? Vai. Mas hoje, hoje, ela vai fazer sentido? Não, porque era a notícia lá atrás, então ela também precisa ser o quê? Atual. E é encontrada aí a notícia nos principais meios de comunicação, né? Principalmente nos meios de comunicação, TV, internet, rádio, né? Isso que a prova falou. Então, tudo isso aí, uma revista, são as notícias e quem trabalha aí com os meios de comunicação tá sempre em busca, né? De novas notícias, porque o ser humano, quando a gente gosta, tem a curiosidade de estar o quê? Sempre informado, né? Então, a gente quer saber o que foi que aconteceu, olha o que foi que aconteceu em determinada situação, olha o que foi que aconteceu, né? Com tal cantor, o que foi que aconteceu com tal lugar da cidade, olha, a gente quer saber. Então, essas notícias aí, elas trazem essas informações, tá? Vamos seguindo. Bom, sendo assim, né? A notícia trata-se, portanto, de um texto informativo, que vai informar as pessoas sobre determinada coisa, né? Sobre um tema atual, como a prova falou. Lembra quando a prova deu o exemplo da pandemia? Não tem como eu informar alguém sobre uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, a não ser que seja uma descoberta nova. E aí a gente também, né? Quando a prova falou, olha, não é um texto literário. Por que não é um texto literário? Porque vai falar sobre o acontecimento o quê? Real, né? Vai ser o acontecimento real. E aí vai ser vinculada pelos principais meios de comunicação. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, né? Então, olha, é real, é atual e vai ser o quê? Conhecer vinculada, ou seja, vai ser transmitida para as outras pessoas, né? Então, se eu tenho uma notícia e, ó, guardo, fico caladinha e, ó, se é uma notícia importante de conhecimento de todos, eu preciso o quê? divulgar. E aí, quais são os meios? Esses que a Pro trouxe aí agora. Bom, por esse motivo, gente, as notícias possuem um teor informativo, não é isso? E podem ser textos descritivos e narrativos, né? Ao mesmo tempo. Como assim, Pro? Descritivo e narrativo. O que é uma coisa descritiva? Eu vou colocar o quê? Os detalhes. A gente vai contar aquele babado que chega, ó, aconteceu tal coisa na escola hoje, que a gente vai contar aí para o nosso responsável. O que é que faz? Olha, a gente descreve, ó, olha, fulano que foi assim, e aí a cadeira estava em tal lugar e aconteceu isso. A gente começa a descrever a situação. E narrativo, porque a gente está contando os fatos, está descrevendo e narrando ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, eu posso ser narrador, observador e eu posso também estar dentro do quê? Da notícia. Mas aí a gente vai adentrar isso aí mais lá na frente. Grande maioria das notícias, o narrador, ele é o quê? Observador. Pois é. Bom, apresentando, portanto, né, o tempo, eu tenho que dizer quando aquela coisa aconteceu, o espaço, eu tenho que dizer o quê? Onde e os personagens envolvidos. Então, eu tenho que dizer o quê? Quando, onde e quem, né? Então, se eu tenho uma notícia, eu vou dizer, olha, tem um boletim, a notícia de hoje, né, que vão fechar aí, tá bem, o hospital de campanha da cidade foi fechado, tá? O tempo, eu vou dizer quando ele foi fechado. O espaço, é quem? Feira de Santana. E quem são os personagens envolvidos. Aí eu, quem? Administração municipal. Quem é que pode fechar esse hospital? Por que que ele foi fechado? Então, essa aí seria o quê? A minha notícia. Então, vai sair aí, vamos ver aqui daqui a pouco, em um jornal de verdades. Vamos lá. Bom, sendo assim, gente, a notícia é um relato relativamente o quê, ó? Curto e objetivo. Eu não vou pegar uma notícia e escrever duas, três, quatro, cinco, dez páginas de jornal, porque, pelo amor de Deus, eu paro na primeira. Que notícia donada de grande é essa? Não. Ela tem que ser o quê que a gente falou? Ó, curta e objetiva. Escrito em terceira pessoa. Ó, em que o narrador, ele é o quê? Observador. Em raros casos aí, né? A pessoa que está escrevendo aquela notícia, ela pode até estar envolvida, mas, preferencialmente, ela é escrita o quê? Na terceira pessoa. E, sendo assim, ela vai estar contando o quê? Os fatos. A linguagem, ela é sempre o quê? Formal. Formal. Como assim, pró? Eu não posso dizer assim, véi, chega lá na minha notícia e vê. Véi, tá ligado no que aconteceu no babado? Não, eu não vou escrever isso na notícia. Eu preciso ser o quê? Olha, no dia tal, assim, assim, aconteceu determinada coisa. E aí, se a pessoa está envolvida, ela pode dizer assim, olha, o repórter, tal e tal. E, geralmente, se dá o quê? Preferência para que uma outra pessoa escreva essa notícia para ela não ser tendenciosa. Por que que ela não pode ser tendenciosa, né? Vamos aprender isso na nossa próxima aula. A gente vai ter uma aula para falar aí sobre notícias tendenciosas, que é o nosso olhar sobre determinada notícia. Então, o Pró Maria, ela vai fazer uma reportagem, né? Vai divulgar uma notícia aí com relação aos professores. Então, obviamente, eu vou ter o meu olhar aí de professora, não é isso? Bom, então, a linguagem, ela é formal. Então, vamos lá? Bom, aí a Pró trouxe esse negocinho aqui, esse fluxograma, o nome disso aí no meu chique, fluxograma, né? Notícias. Bom, é um resuminho aí do que que seriam as notícias. Primeiro, o que que é a notícia? É um relato de fatos reais, divulgados aonde? Jornais, rádio, televisão, sites de notícias, revistas e redes sociais. Redes sociais tipo o quê? Olha, Instagram, Twitter. Quem aí tem Twitter? Twitter é uma rede social bem bacana, né? É um pouco mais complexa aí de ser utilizada e menos comum entre vocês. Bom, e aí a gente já sabe onde a gente pode encontrar essas notícias. Qual é a intenção e a finalidade da notícia? Informar sobre acontecimentos o quê? Atuais. Então, eu vou informar sobre acontecimentos atuais. Lembra que a Pró falou? A gente está só revisando aqui para, ó, fixar direitinho. A organização, né? A gente tem, olha, a manchete ou o título, né? Isso. Informações. Que informações são essas? O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Então, se a gente pega essas perguntinhas e a gente responde com a nossa notícia, ó, o quê? O que foi que aconteceu? Vamos voltar lá para o hospital de campanha? Olha o fechamento do hospital de campanha. Quem fechou? Poder Público Municipal. Quando? Tal data. Onde? Olha, Feira de Santana. Como? Através de um decreto. Por quê? Porque não tinha mais casos de Covid na nossa cidade. E aí, geralmente, trazem o quê? Fotos e ilustrações. Isso é bem comum aí, né? Nos blogs, nos sites, no Instagram, que aí você tem a foto lá e logo embaixo, a gente vai ter a notícia. E aí, a gente vai ter quem? O leitor, ou o ouvinte, ou o espectador. Por que essas três coisas? O leitor, porque a pessoa pode estar lendo ali a notícia. O ouvinte, porque pode ser na rádio. Ou o espectador, porque eu posso estar sentada na minha sala de casa e o quê? Assistindo, né? O jornal, a TV Subá, é aí, né? Nossa parceira, nossas aulas, porque eu sou global. Legal, né? Desculpa aí, né, pra Suzana? Somos globais. Pois é, eu vou até me arrumar aqui na cadeira, porque eu sou sick, baby. Bom, quem são essas pessoas? São quem estiver interessado em saber o que acontece aí no dia a dia. Porque, obviamente, a gente tem a opção de ler ou de não ler. De ouvir. Ah, mas a gente pode ouvir aquela situação ali, né? E pode assistir, mas a gente também tem a opção de levantar. Ah, não estou a fim de assistir isso aqui, não quero saber dessa notícia e levantar. Mas é sempre bom, e a gente está o quê? Informado sobre as coisas. Porque quando a gente tem informação, a gente vai ficando mais esperto. Então, vamos lá. A estrutura da notícia. Qual é a estrutura da notícia? Primeiro, a gente tem o quê? Um título principal, né, que é a manchete, é a chamada, que vai chamar a nossa atenção aí pra aquela notícia. E a gente vai decidir, através do título, se nos interessa ou não. Então, às vezes, está falando de uma coisa que não me interessa, não quero ler essa não. E daqui a pouco está falando de uma coisa, ah, não sei o que é dos professores. Me interessa e eu vou ler. Título auxiliar, que é o subtítulo. Ele fica abaixo, né, são letras menores e complementa o título principal. E aí tem lá, né, professores de feira de Santana são premiados com os melhores da Bahia. Aí embaixo tem de acordo, não, 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 aí vai estar assim embaixo. É o nosso título auxiliar. Mas a gente vai ver isso aqui na prática daqui a pouquinho, tá? Bom, slide, né, o parágrafo de introdução que apresenta a síntese da notícia e contém as informações essenciais, as quais, né, respondem as seguintes questões. O que aconteceu, quando, onde, com quem e como aconteceu. Então, o que é esse slide, né? O parágrafo, me desculpe, pessoal, do inglês, mas vocês sabem que a pró no inglês é ruim. Não vai fazer nada, né? O parágrafo de introdução. Como assim de introdução? Ele vai te apresentar o que, de fato, tem ali naquela notícia, tá bom? Bom, o corpo, né, no corpo do texto vai ter o detalhamento, né? Vai explicar aí, né, nos mínimos detalhes. Se fosse uma fofoca, né, eu ia dizer o seguinte, olha, aconteceu tal, ia fazer um resumo, olha, você viu que fulano fez com não sei quem? Fez isso e isso. Aí a outra pessoa ia perguntar. Como assim? Aí eu ia no detalhe, olha, porque veja bem, aí seria mais ou menos isso aí, a notícia. E aí na notícia também tem o quê? A foto e legenda, né? Que é uma linguagem não verbal complementar. Por que não verbal? Porque a foto a gente tá vendo, né? Não tem nada ali escrito e você vai olhar do que se trata aí a notícia. E aí vai ter a legenda, né? Vai estar explicando o que é a legenda. A explicaçãozinha ali do que é aquela foto, né? Então vamos lá. Vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente o quê? Informativo. Enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade. Bom, o que a gente tem aqui? Mostrando que notícia e reportagem são coisas do quê? Diferentes. A notícia vai apresentar um tema atual, né? De modo inteiramente informativo. Ele vai estar informando aquelas pessoas sobre determinado conteúdo. Já a reportagem vai ter um tema e aí vai ter uma pesquisa sobre aquele tema, mas é um tema que também é de interesse da sociedade. E dentro da reportagem vai ter a opinião do autor. vai ter lá a opinião de quem está escrevendo. Diferente da notícia. Eu não posso dar minha opinião dentro da notícia. Mesmo que aquela notícia me envolva, né? Então vamos lá. Quais são as partes da notícia que vamos trabalhar, né? E para que serve? Olha só. A manchete, olha, resume a notícia em poucas linhas. E tem o objetivo, olha, e tem o objetivo de atrair o leitor para ler o texto, olha. O Nudora, 15 milhões para a notícia. Essa é a manchete, é o título da manchete. E o, olha, live. É a primeira parte de uma notícia. É isso aqui, olha. Está vendo? Geralmente, o primeiro parágrafo. Quando se fala em geralmente, a gente vai dizer o quê? Tem certeza que é isso? Não. Geralmente, isso acontece no primeiro parágrafo. Pode estar lá no segundo, mas acontece geralmente no primeiro parágrafo, né? E aí, esse live vai fornecer ao leitor a informação sobre o conteúdo. Então, aqui vai dizer do que se vai, olha, o que é que vai se tratar aí todo o texto. E o corpo é o quê? O restante. E aqui a gente tem a foto, está vendo o que a Pró falou? Que é a linguagem não verbal. Aqui a gente vai ter a o quê? A legenda, não é isso? Bom, a Pró vai fazer a mágica acontecer. A gente vai passar para o outro cenário e a Pró vai mostrar aí o jornal para vocês, tá bom? Então, vamos lá. E a mágica aconteceu, estamos aqui agora com um jornal, gente. O jornal Folha do Estado, ó, da Bahia. Bom, esse é um jornal da nossa cidade, tá? Olha aqui, ele é aberto, ele vem assim, é um jornal impresso, né? Bom, e aqui na capa do jornal temos algumas notícias, né? Ó, temos aqui um criminoso que ataca caminhoneiros, Temos algumas coisas que já estão aqui, que são para chamar você para ler o que está dentro desse material. Na parte aqui de baixo do jornal temos o seguinte. Lutador feirense, recém-chegado ao UFC, terá um dos maiores desafios da carreira, né? E aí a Pró tá já indicada aqui, olha só o que temos aqui, ó. Isso aqui é indicando para onde você tem que ir. Essa notícia aqui vai estar onde, ó? Na página, não sei se dá para vocês verem aí, página 7. Olha, e aqui do lado temos uma outra notícia, né? É otimista, governo promete entregar duplicação de viaduto em outubro. E aí ele disse que essa matéria aqui, que essa notícia vai estar onde? Na página 3. E aí, se a gente tá com o jornal, a gente vai fazer o quê? Abrir. Aqui a gente tem títulos de algumas notícias e olha, a gente pode folhear, né? Ó, percebam que as notícias, elas têm o quê, ó? Ó, imagens, né? Olha só, temos aqui, pronto. Vamos essa daqui, da escola. Vamos pegar a nossa temática aqui, ó. Vou dobrar aqui direitinho, ó. Separar aqui para não virar uma balança, né? Bom, aqui tá a nossa o quê? A nossa notícia, ó. Escola, ó. Escolas municipais recebem produtos de limpeza e higiene. Bom, quando a Pró tava folheando o jornal, a primeira coisa que ela fez foi reparar que nessa notícia, então isso aqui é o quê? Olha, vamos riscar aqui, ó. O nosso, ó, título da manchete. Bom, do que é que vai falar essa matéria? Justamente sobre o quê? A entrega de produtos de limpeza e higiene. E o live vai estar onde? A gente vai precisar fazer o quê? A leitura dessa notícia. E aí tem assim, as escolas, né, da educação municipal começaram a receber uma nova remessa de produtos de limpeza, de limpeza e higiene. A distribuição foi iniciada na última quinta-feira, 23. E olha só, a gente já tem aqui. Quem? As escolas da, ó, da educação municipal. Quando, ó, quinta-feira, 23. O quê? Receber o quê? Os materiais de limpeza e higiene, né? Isso. E aí continua. Aí ele vai detalhar essa notícia. Vai pro corpo aí do texto. Entre os itens estão álcool líquido, né, e em gel, a 70%. Água sanitária, desinfetante, detergente, sabão em pó e em barra. Além de três tipos de vassouras, piaçava, cabelo e para banheiro. Panos de chão e prato, rodo para piso, pá para lixo e esponjas de aço e sintética. Guardanapo, papel higiênico, papel toalha e copos descartáveis são produtos que também estão na lista. A quantidade de itens distribuídos varia de acordo com o porte de cada unidade escolar. Grande, média ou pequeno porte. E aqui do lado a gente tem, olha, uma imagem, né? Isso, olha só essa imagem. Embaixo dessa imagem vem assim. A quantidade de itens distribuídos varia de acordo com o porte de cada unidade escolar. especificando, né, essa imagem que está aqui do lado. Uma outra observação é que a capa do jornal, ela é colorida, mas essas imagens que ficam dentro, elas são o quê, ó? Em preto e branco, porque aí o custo vai ficar um pouquinho mais barato. E aí dentro do jornal podem ter vários tipos de notícias. Olha só aqui, ó. Evento marca comemoração de dia do agente comunitário de saúde. Aqui já está falando de escola, aqui de agente comunitário de saúde. E aí a gente pode o quê, ó? Passando. Aqui tem uma coisa chamada de classificados, que não são notícias, ó. E aí o nosso jornal, ele vai o quê? Passando. Então percebam que de todas aquelas partes que a PRO apresentou para vocês, né? Pega aqui um pedacinho que eu tirei. De todas aquelas partes do jornal que a PRO, da notícia que a PRO apresentou para vocês, nem todas vão estar presentes, né? Tipo, aquele subtítulo que fica aqui embaixo, a gente já não observou aqui nessas reportagens. Porque ele pode ter ou pode não ter. O que não pode faltar é o quê, gente? O título da manchete, né? A gente não pode, ó, o título tem que ter. E aí, olha só, perceba que tem esse título aqui. Ó, o Mucu G é destaque no reaquecimento do turismo na Chapada de Avantina. E aí, olha. E aqui, vou trazer aqui para vocês, ó. A do lutador de UFC. Carlos Boi demonstra o quê? Respeito, mas diz não temer Arlovski. Né? Que aí é o próximo desafio dele. E aí a gente tem toda, ó, tá vendo? Mas lá na frente, a gente já tinha o quê, ó? A chamada, ó, aqui, ó. A imagem colorida, lutador feirense, recém-chegada ao UFC, terá um dos maiores desafios da carreira. Qual o desafio dele? Enfrentar esse outro lutador. Então, inclusive, olha, seria um complemento. Aqui tem alguma informação da notícia? Não. Aqui tem só aquele chamariz aí para a gente procurar saber o que vem depois. Certo? Bom, apresentei um jornal, várias notícias aqui para vocês. Lembrando que aqui é um jornal impresso, mas vocês podem procurar aí na internet, né? Blog, Instagram, que também terá o quê? Notícias para vocês. A Pro vai mudar de estúdio, né? A mágica vai acontecer e ela volta já, já. Voltei, meus amores. E não vamos esquecer do quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, principalmente agora que a Pro pegou ali no jornal. O que a gente faz? Lavar a mão. Como a Pro não ia poder sair correndo para lavar a mão, ela vai o quê? É, ó, usar o álcool em gel. Usem álcool em gel, tá? Usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social e o isolamento social. Se possível for, não sendo possível, se protejam lavando as mãos, usando álcool em gel e usando máscara. Sintam-se todos abraçados e beijados. Não esqueçam aí, né, de olharem as notícias do nosso dia de hoje, certo? E até a nossa próxima aula.